Muito bom. Ô, parceira, você tem mais informações que eu sei. Sim, a nossa próxima pauta é sobre minicursos sobre desenvolvimentos de jogos, que eu vi durante essa semana no site do Drops de Jogos, que traz sempre várias novidades ali. Boa! E tem a ver com um grupo, eu achei muito maravilhoso o nome do grupo, que é Fellowship of the Game. Procurem, é uma galera que está ministrando esses cursos de desenvolvimento de jogos eletrônicos desde o dia 7 desse mês e vai até o dia 5 de dezembro. Tudo isso pelo YouTube, ou seja, de maneira gratuita, você consegue saber ali muito mais sobre alguns desenvolvimentos e de alguns jogos com essa galera que manja demais. Então, vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP, a Universidade de São Paulo, em São Carlos, que é também aqui em São Paulo. O grupo de extensão é especializado nessa área de desenvolvimento de jogos. A maioria dos minicursos tem caráter de introdução, mas já é algo, possibilitando a participação de iniciantes na área. Existem ainda opções voltadas para quem já tem um pouco mais de experiência no assunto. As aulas abordam temas como jogos 3D em Unite, criando músicas e sons para jogos, animação 2D para jogos e como publicar o seu primeiro jogo. Os eventos são gratuitos. Para participar, não precisa se inscrever, porque as aulas são transmitidas, como eu mencionei, de forma aberta pelo canal do FOG, o Fellowship of the Game, no YouTube. E para quem quiser ter o certificado de participação, durante os encontros serão fornecidas instruções para inscrição dos interessados, para ter ali esse devido certificado de participação. Vale muito a pena acompanhar os cursos e também acessar as redes do FOG, Fellowship of the Game. Pois é, você que está procurando alternativas, tem muita gente que hoje está interessada em iniciar no universo dos games, né, Ju? O cara quer aprender a fazer jogos, quer aprender a desenhar para jogos, quer aprender a programar, né, quer entender a dinâmica dos roteiros, as narrativas, né, e os caras abordam exatamente tudo isso. É muito bacana, como a Ju falou, são aulas iniciantes, mas elas não são aulas curtas. Você vai pegar a aula ali, por exemplo, com iniciação a Blender, com modelagem 3D, algumas coisas, a aula tem mais de uma hora e assim, e é muito didática a maneira como eles apresentam, né? Então, fica a dica, muito bem puxada a dica da Ju, se você não sabe escrever Fellowship of the Game, né, que é uma brincadeira, inclusive, com a Irmandade do Anel, do Senhor dos Anéis, né, procura no Drops de Jogos, está lá, a gente está sempre indicando informações sobre como criar pixel art, como desenvolver seu próprio game, como encontrar caminhos para aprender desenvolvimento, marketing para games e um monte de coisas, muito boa a sua dica, Ju, muito bem puxado o detalhe, fica a dica. Produção!